Pessoal, Rogério da RPGame3 e mais um vídeo aí da série Halo pessoal, vamos continuar aqui né, quem foi inscrito no canal se inscreva, quem já foi inscrito aí pessoal, deixa o seu like se eu gostei aí, compartilha o vídeo aí pra estar ajudando o canal pessoal, então vamos lá, vamos continuar aqui Deixa eu só baixar o som aqui do meu headset que eu esqueço, não dá não, senão eu fico surdo Não, 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 não é? Fugir pessoal, vamos fugir! Fugir pessoal, vamos fugir! Fugir pessoal, vamos fugir! Fugir pessoal, é aqui né? Eu acho que é por aqui pessoal, me joguei! É, não é por aqui não! Mesmo! O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? O que será que é isso pessoal? Não sei não, hein? O que você está vendo? Um substituto para o anel que você destruiu. Quando você soube? Agora mesmo. Mas, eu tinha escolhido. O que você fará? Ativá-lo. Então estamos de acordo. Uma cruzação tática irradicará completamente essa infestação. Vou supervisionar os preparativos finais pessoalmente. Embora vai levar tempo para fabricar. Quando você vai ativar? Quando você vai ativar? Quando você vai ativar? Cindy! Chief, para reunir os sobreviventes. E agora para atalho. O árbitro vai fazer o mesmo com os elites. E corta o salário em algum lugar. Tchau, tchau. 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 Estranho, hein? Estou perdido aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Não, não é por aqui não... O que é isso? Não dá para pegar a arma aqui não? Não dá para pegar essa arma? É pessoal, a gente vai ficando por aqui, a gente continua na próxima parte pessoal, tchau tchau! E aí 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 E aí